O mundo humilhou Ele disse, às vezes a humilhação É porque a gente tem que mostrar mais do que é do Senhor Às vezes a humilhação É porque a gente tem que passar Deus quer trabalhar com o nosso caralho Com o nosso talento Com o nosso talento Bom, não sei o que é o teu talento para cada um Só que a gente Estamos desviando Dos nossos olhos, por causa de Deus A gente estamos Aleluia A gente está me preocupando Tão com essa terra Tão com as coisas Nossos talentos A gente quer utilizar os nossos donos Porque às vezes Aí fora tem gente Precisando de uma palavra Onde ela foi em casa, André Lá na loja do Papo 10 Aí a família começou Me chamar de pastora Dentro da loja Ela começou a chamar de pastora Aí ela pegou E foi comprar a loja Aí a mulher falou assim Você é crente? Quando ele começou Ela falou assim Eu estou desviada Eu necessito tanto voltar Para a igreja Mas eu estou sem Força Você já falou para pensar Que o seu talento É entregar para essas pessoas E ser o caminho do Senhor Falar que o Senhor já está voltando E que naquele grande dia Ele vai cobrar o talento de cada um Você já falou para pensar Quantas pessoas estão rindo Precisando de uma palavra E às vezes A gente é tão egoísta Que fala Sabe como? Rato chega no nosso problema Que os outros quiserem Só que no grande dia O Senhor vai cobrar Só que no grande dia O Senhor vai cobrar Cada talento que deu Para cada um Cada um É bonito pregar Mas é bonito viver Não adianta a gente Ser crente só aqui dentro Não adianta A gente rolar A gente viver uma fé aqui dentro E lá fora Está escutando música do mundo Não adianta A gente falar Que é crente aqui dentro E quando der o pastor Fora Finge que não viu Para o trabalho do Senhor O Espírito O Senhor Está gritando Essas coisas O céu está na terra Você está aqui Para fazer a diferença Não para se igualar Os daelifós Os daelifós Nem podemos Mas está enterrando Como esse exame fez Eles estão enterrando Então você tem a oportunidade De pregar para eles Para e falar Irmão Você já parou Qual o seu talento? Você já parou Para pensar Qual o seu talento? Quando eu paro Para conversar Com as pessoas Na rua As pessoas falam Eu estou meijando Eu estou meijando Eu estou meijando Eu fui da igreja Mas não estou sério Você está fazendo Você restrema Sabe o que você não aguentou? A proposta é ir no mundo Pra ir lá fora Por que você não aguentou a proposta do mundo? Porque antes você deve ser santo Lá fora Lá fora você pode tudo Mas lá você pode tudo Não pode O que você não pode É subir no céu Naquele grande dia Naquele grande dia O que não pode Fazer as coisas do mundo É Que você fiz Eu estou meijando Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu estou meijando A gente Ela me destrazi A gente Ela me destrazi A gente Ela me destrazi Santo é teu nome Santo Você já me destrazi Eu estou meijando O passado As pessoas Vê Não é Negão Ação É jamais Porque ela vai dar 28 Eu sou teu agradecer As pessoas Aqui em casa Toda hora vem aqui Pastor, eu vou ter seta Pastor, olha aqui Eu vou ter seta Eu parando Eu já paro pra pensar Que todo dia eu cozinho Eu vou ter seta E quando é no domingo e na quarta-feira Está cheio do Espírito Santo Eu falei sim Mas o Senhor não batizou Batizei, mas não tem que ver esse é crente Mas quando saem aqui pra fora Está no lugar Eles falam assim, meu espírito Santo Dentro da igreja eu te quero Aqui fora, deixa ele sozinho Hipócritas Que aqui tem que rola Mas lá fora está com a boca suja Tem muitos que recebam esse crente E sabe o que dê Mas quando passa daquela porta Já se enche Já se enche Já se enche o mal pro próximo Eu falei, meu Deus Fecha a porta Isso que o Senhor Manda fechar a porta Porque você não é só crente aqui dentro Você é o sal da terra Glória a Deus Eu não quero desligar só as minhas palavras Eu quero trazer dentro da palavra Glória a Deus Aqui dentro Eu volto pra Jesus Tu és santo Tu és maravilhoso Mas lá fora Música que não agrada o Senhor Palavras que não agrada o Senhor Que é a fé do Espírito Santo Que está ali no seu lar E está parando pra pensar Que quando Paulo Ele teve um encontro Um encontro com Jesus Ele caiu do cavalo Ficou cego por três dias Jejuando E orou ao Senhor Paulo se leva Nenias Anenias Fornado o Senhor E ele voltou a enxergar Só que Paulo Quando ele Voltou a enxergar Ele se alimentou Porque estava fraco Três dias Se consagrando Ele se levantou Ei Palavra aqui Presta atenção Na palavra Conversar depois Amém? Quando ele caiu Ficou cego Ele era sábado Mas quando ele voltou a enxergar Ele se alimentou Ele levantou da língua do Paulo Como A consta que passou esse nome Levantou da língua do Paulo Porque ele falou Que percebeu a igreja E se converteu Realmente ele teve Encontro com Deus Realmente ele teve Encontro com Deus O que a senhora quer dizer? Esses dias nós teve o que? Na quando o seguinte Nós teve o que? Encontro com Deus Face a face Porque a gente teve Encontro com Deus E o velho E o velho Não morreu Eita Simônio usava droga A velha Simônio Era uma pede falsa A velha Simônio Passando tudo Se foi encerrada Só que quando ela Certei a Deus Ela morreu Não para me enganecer Não Porque a gente tem Encontro com Deus É com sinceridade Porque a gente tem Encontro com Deus Não é só na igreja É o dia Todo Aonde nós está Nós temos Encontro com Deus Sabe por quê? Porque muitas vezes Você vai passar por lugar Que tem gente Pensando de uma palavra E como você tem Um salário Terra Sem gosto Imagina a gente Quem é aqui Dona de casa Que faz comida Que quando não coloca Salário Comida Como é que a comida fica? Você tem um salário Terra Como é que você Vai pegar para a pessoa Aí fora Se você Aí fora Se você Que é o salário Terra E vira uma Mestre A pessoa Daí fora A gente Começou da terra A gente Vem para fazer A diferença Não importa No histórico Mas importa No caráter Não importa É o salário Não importa Não importa Eu sou Crente Eu não Dependo Meu nome Dependo O nome De Jesus Eu sou Crente Eu sou Crente Sabe por quê? Às vezes A gente Viu Se preocupado Com as coisas Da terra Depois O Espírito Está pedindo Para você Orar por eles No começo A gente A gente A gente A gente A gente A gente Mas depois Vai falar Assim Realmente Ela Diz Caraca Onde é que Você Com Gré Me Fala Um pouco De Jesus E fala Um pouco De Jesus Aleluia De Deus É assim Que a gente Tem que Tentar Aleluia Papai Eta Deus Paz Maravilha Por quê? Em Lucas 10 Versos 38 A palavra Do Senhor Diz assim Jesus E o Senhor Diz Continuaram A sua viagem Chegaram A povoada Aí uma mulher Chamada Marta O recebeu Na casa Dele Maria Sua irmã Cedou-se Aos pés Do Senhor E ficou Ouvindo O que Ele Ensinava Marta Estava Ocupada Com Todo O trabalho Da Casa Então Chegou Perno De Jesus E perguntou Ó Senhor Não se Importa Que a minha Irmã Me deixe Sozinha Com Todo Este Trabalho Mande Que ela Venha Me ajudar Aí o Senhor Respondeu Marta Marta Você está Agitada E preocupada Por muitas Coisas Mas apenas Uma É necessária Maria Escolheu A melhor De todas E está Na parte E esta Ninguém Vai Tomar Dela Ela Estava Preocupada Por Muita Coisa Porque A gente Estava E Obrigado.